Já fazia gol no Galo, jogando pelo Cruzeiro, e agora, pelo Atlético Paranaense de novo, é uma cena, é o clube que você mais gosta de fazer gol, é o Atlético? Sempre falo, não tem um clube que eu gosto mais de fazer gol, independente do adversário, procuro sempre estar marcando, ainda mais com a camisa do Atlético, é uma felicidade imensa marcar com a camisa do Atlético. E essa vitória é importante, depois de uma estreia com empate, que coloca o Atlético momentaneamente na liderança do Grupo G da Libertadores. Sim, sim, é uma vitória muito importante, que nos dá confiança, e muito feliz, muito feliz mesmo pela vitória, pelo gol também, e agora é seguir focado agora que o Brasileirão tem um Fluminense pela frente.